O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, classificou nesta segunda-feira a invasão das sedes dos três poderes da República como mais grave do que é ocorrido no Capitólio, nos Estados Unidos, há dois anos. Ele também disse acreditar que o episódio não poderia ter acontecido sem agentes facilitadores. O que nós queremos frisar é que, para nós, o que aconteceu aqui não foi um ato contra o poder executivo, foi um ato contra a democracia, contra a Constituição Federal. Foi uma tentativa de golpe de Estado que não se efetivou. Em uma demonstração de que a democracia está funcionando, o ministro confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu despachar nesta segunda-feira do Palácio do Planalto. De acordo com a Agência Brasil, a destruição de salas dos prédios dos três poderes da República não atingiu o gabinete de Lula, que tem a porta blindada. As pessoas que estão envolvidas, elas precisam ser imediatamente responsabilizadas, civil e criminalmente, por tudo o que aconteceu. Ao fazer novo balanço dos atos terroristas deste domingo, Paulo Pimenta destacou que foram encontrados sangue, fezes e urina pelas salas do Planalto e que obras de arte também foram destruídas. Segundo o ministro, haverá um processo de identificação de todos que apoiaram, financiaram e participaram dos atos em Brasília e em outros estados. Legenda Adriana Zanotto